Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimentos Tais Bom, pra quem está no mercado das criptomoedas, viu que em 2020 tiveram alguns airdrops Onde muitas pessoas que utilizavam algumas plataformas DEX acabaram se beneficiando e ganhando estes tokens Eu não peguei da Uniswap, eu consegui pegar da OneLink, os tokens, ganhei cerca de 600 tokens da OneLink Então, neste vídeo eu trago com o intuito de mostrar pra vocês quais são as próximas 10 plataformas que podem bombar nesse sentido em 2021 também É claro que lá no nosso grupo do Telegram, a gente está muito atento com isso, com essas possibilidades também De você somente, você está usando alguns protocolos, você ser beneficiado com alguns airdrops também Então, eu achei uma matéria aqui que foi compartilhada exatamente lá no nosso grupo do Telegram O link dele está na descrição e eu vim trazer pra vocês também para ficar atentos em 2021 Porque pode ser algumas possibilidades também bem importantes pra gente, beleza? Então, se você também quer ficar muito atento a isso, a esses movimentos, entra no nosso grupo do Telegram O link dele está na descrição, a gente está muito atento neste ano para não perder essas oportunidades também, beleza? Também, se você quer comprar Bitcoin ou outras criptomoedas com segurança, eu te recomendo conhecer a Bitslato Que é uma plataforma P2P onde você compra Bitcoin e outras criptomoedas diretamente de outras pessoas Inclusive com o Pix no final de semana, beleza? Então, a Bitslato, ela está se repaginando toda Este aqui seria o site da Bitslato, onde você pode comprar criptomoedas Quer conhecer também? Passa na descrição, que o link está na descrição, beleza? Bom, o analista aponta 10 criptomoedas que pode bombar com a Uniswap Bom, a gente vai compartilhar essa matéria aqui, eu vou ler essa matéria com vocês Mas o link dela também vai estar na descrição, beleza? O analista e influenciador de criptomoedas, Tyler, está destacando 10 projetos Que ele acredita que provavelmente seguirão o exemplo da Uniswap E, portanto, podem bombar em valorização no ano de 2021 Em uma nova transmissão ao vivo, Tyler disse Para ficar de olho na plataforma de negociações de margem descentralizadas Baseada no Ethereum, a DYDX DYDX tem um volume bastante significativo Especialmente para a exchange de negociação alavancada descentralizada Se eu fosse você, iria dar uma olhada na DYDX E adicionar alguma liquidez Pode colocar em margem legal, em negociação perpétua Dependendo de onde você estiver no mundo Nada significativo, apenas brinque Com isso, acho que pode lançar alguns tokens como a Uniswap E bombar em 2021, segundo ele A DYDX é uma corretora descentralizada Onde você pode fazer trocas de criptomoedas dentro da corretora Ela é bem interessante, tem um visual bem bacana Depois que vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também mostrando como funciona Não só a DYDX, como outras decks também Onde você pode utilizar E se eles forem realmente lançar um token Vai que o sistema de distribuição seja igual da Uniswap e da OneLink também E você acaba se beneficiando com isso também Outro projeto que poderia também fazer um airdrop Seria a Furocombo Este é basicamente um protocolo de combinações Para que você possa fazer muitas coisas em uma única etapa Existe a possibilidade de que o Furocombo faça um airdrop também Isso seria fantástico Você também poderia se beneficiar com isso DeFi, além desses ativos O influente analista explicou por que ele também está olhando para o Zapper Que seria outro protocolo também O Zapper é basicamente uma ferramenta de agregação Gerencia em muitos dos seus ativos e passivos DeFi Em uma interface muito simples Eles acabaram de gerar 1 bilhão em volume total por meio do Zapper Então isso é basicamente significativo O quarto protocolo analista de Tyler É o Metamask Na verdade o Metamask acaba de introduzir os swaps Dentro da própria carteira da Metamask E é basicamente sua própria ferramenta de agregação Eu basicamente faria uma troca ou duas dentro da carteira da Metamask Porque se o Metamask soltar um token Seria um token enorme Isso poderia explodir em valorização Afirmou Já em quinto lugar Ele está falando sobre o Paraswap Conforme explicou Este é um formador de mercado automatizado Agregador de liquidez semelhante ao Zapper Portanto pode impulsionar muitos ganhos Disse ele No caso de altcoins Ele falou um pouco sobre PoliMarket Eu também não conheço Muitos desses eu não conheço Mas eu consequentemente vou buscar informações também Eu vim compartilhar logo com vocês Porque vocês podem utilizar essa matéria Como este vídeo também Para você buscar informações Sobre isso e acabar não perdendo tempo Mas entra no nosso grupo do Telegram Que você vai ficar muito atento A esses movimentos também O sexto lugar na grande lista de Tyler É o PoliMarket Trata-se de uma plataforma de mercado de informações Que permite que pessoas apostem em temas debatidos no mundo Existe o PoliMarket Já ouviu falar do PoliMarket antes? Definitivamente eu usaria o PoliMarket Porque não tenho dúvidas Este é como o Zapper e como o DYDX Sinto que um token pode chegar mais cedo ou mais tarde E vai valorizar quando surgir Disse Tyler O analista também apontou que está de olho no CatNip Um mercado de previsões acionado pela comunidade E no Saver Que se auto-intitula O aplicativo de gerenciamento completo para finanças descentralizadas Tyler ainda destacou o Foundation App Segundo ele é um protocolo automatizado de mercado para itens ilimitados Por fim o analista citou o Black Forest Que basicamente é um jogo de estratégia em tempo real Construído usando a ZK Snarks Essa lista não significa que irá sair um airdrop com esses tokens E sim há uma possibilidade de acontecer isso Então eu quis trazer essa lista aqui Exatamente para nós começarmos a ficar atento Quem conseguiu pegar o airdrop da Uniswap e também da OneLink? Deixa aqui nos comentários Eu consegui pegar somente de um Eu perdi o outro movimento Mas este ano Principalmente para quem não tem muita grana É bom a gente ficar muito atento a esses lançamentos Quem sabe a gente não pode pegar um airdrop desse aí também O meu airdrop que eu consegui pegar Foi cerca de 1.200 dólares Será que de repente a gente não consegue pegar um outro airdrop desse sentido também? Então vamos ficar atento lá no nosso grupo do Telegram A gente está fazendo esse compartilhamento de ideias Mas também um novo projeto que a gente está bolando A gente vai focar somente nessas coisas Pegar oportunidades de mercado Vocês sabem que o nosso canal aqui tem o foco em trazer notícias do mercado Também ajudar aquelas pessoas que estão iniciando Mas a gente está vindo com outro projeto muito mais forte Onde vai agregar muito mais a comunidade também Então quer saber um pouco sobre isso também Sobre essas possibilidades Entra lá no nosso grupo do Telegram Onde a gente vai compartilhar qualquer coisa que a gente achar E seja muito interessante para o mercado também Beleza? Então é isso Se você gostou não esquece de deixar seu like Ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos Assim que a gente lançar conteúdos novos aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Vamos ficar atento Quer comprar Bitcoin? Com segurança Via P2P É na plataforma Bitslato Beleza? Então é isso Até a próxima Fui! Comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas P2P com segurança É na Bitslato Link na descrição E aí